Estamos aqui então com o Flávio, treinador da equipe do André Mercos de Petrolândia. Eu vim falar aqui, Flávio, que sua equipe foi desfocada. Conta então como foram essas ausências na sua equipe. A gente está faltando na dupla de zaga titular, que jogou o campeonato. Neguinho e o quarto zagueiro. Mas eu acho que dá para competir aqui, perforço. Dois jogadores reserva também dá para entrar, tem qualidade. O resto está sossegado. Todos os jogadores que participam são da cidade de Petrolândia ou tem algum de outra cidade? Todos da cidade de Petrolândia. 90% do projeto, Pedro Vila, e quatro jogadores da cidade de Petrolândia. Muito obrigado, Flávio. Boa sorte, treinador então da equipe do André Mercos de Petrolândia.